Seu Valdir, e esse protesto é o que? Esse protesto a gente está reivindicando a regulamentação do turismo, o bug turismo no nosso município, junto com a fiscalização. E foram diversas vezes já prometidos, prometidos, marcaram datas e datas e até agora não se foi cumprido, né? Recentemente tive uma reunião ontem com o prefeito e ele nos informou que a partir do dia 23 deste mês corrente eles iriam colocar a fiscalização. E hoje, como é a situação dos burgueses aqui? Hoje o pessoal está revoltado porque, de tanto eles prometerem os dias, a princípio foi dia 2 do início do ano, e não houve. Então, acabou a paciência deles, né? Não tinha razão deles de forma alguma. Mas o que é que está acontecendo de regular? Porque a gente tem 235 burros credenciados, cadastrados, pelo governo do estado, municipal e federal. Porque a placa vermelha só é concedida pelo governo federal. Então, o que é que está acontecendo? Estão revoltados porque cada dia que se passa chega mais burros clandestinos. Já chegaram mais de 30 burros clandestinos do início do mês até agora. Obrigado. Obrigado.